Música 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 Se quiser tocar tosas Ou quiser tocar escura NPSS lançou mais um Caralho, filha da Música 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 Vem com DJN, Pistas Egenizou mó piranha Vem com DJN Wizers, QN é mó piranha Elite, bota, soca, soca Sem inter-preocupação Elite, bota, soca, soca, soca sacas, sacas, vacas, vacas, que nem te preocupa, tem gente, sacas, vacas, sacas, vacas, sacas, sacas, vacas, 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 casas, casas.